Boa tarde, primeiramente eu acho que já a gente já tem vício demais, então chegou a hora da gente da gente ser campeão, é uma boa oportunidade que a gente tem, como eu já frisei em outras oportunidades o time está em uma crescente muito boa, crescemos na competição na hora certa, chegou a hora, chegou a hora da gente ser campeão, está nas nossas mãos, muitos jogadores quando entram no vestiário tinha bastante jogador triste, lamentando o resultado, mas a gente tem que botar na nossa cabeça que a gente tem a vitória, a gente ganhou o jogo, a gente tem a vantagem, então vamos aproveitar isso foi difícil ganhar deles aqui? Foi difícil, mas também vai ser difícil deles ganharem da gente lá o que a gente tem que botar na nossa cabeça é isso, nosso time está sendo reconhecido pela garra que a gente está demonstrando aí nos jogos, principalmente os jogos fora de casa que a gente conseguiu os resultados, então eu acho que nós estamos preparados estamos preparados, acho que estamos até mais preparados que a equipe do River para ser campeão Cara, eu tive a oportunidade, uma das oportunidades que eu tive, mais uma que marcou bastante foi no 2012, eu estava no Havaí, que a nossa equipe estava passando um momento difícil e mudança de treinador, mudança de diretoria, a gente tinha 4 jogos, 5 jogos, se eu não me engano tinha que ganhar 4 e empatar 1 para classificar e o Figueirense já tinha sido campeão do primeiro turno estava em primeiro no segundo turno, classificamos ali em quarto e na final as possibilidades de ser campeão eram muito poucas, porque o time do Figueirense era muito bom muito bom e tinha sido campeão do primeiro e do segundo turno, no regulamento meio doido lá a gente se fechou, que era o momento da gente mostrar algo diferente, da gente crescer porque muitos jogadores ali já estavam praticamente demitidos e conseguimos repetir uma situação de dentro de casa ganhamos de 3 a 0 do Figueirense, mesmo assim com desconfiança e fomos lá na casa do Figueirense ganhamos de 2 a 0, fomos campeões, ninguém acreditava então acho que o que pegou foi a confiança, foi a disposição, a gente se propôs a ser campeão a gente fez um pacto ali entre a gente, como eu já disse, sem vaidade, sem querer ser herói a gente sabe da importância de cada um e foi assim que a gente conseguiu o título na vontade, na humildade, na disposição, se entregando mesmo e agora não vai ser diferente a gente vai ter que se entregar, vai ter que correr o dobro que a gente correu aqui porque a gente sabe que vai contar muita dificuldade, não só pela qualidade da equipe do Figueirense mas pelo calor que faz lá, que é insuportável, mas a gente também está acostumado com o calor porque aqui também é muito quente, mas acho que a entrega vai fazer a diferença acho que o time que correr mais, o time que errar menos vai sair com o título e a nossa equipe tem uma grande chance porque tem essa vantagem do empate então, o que nos deixou bastante contente naquela final foi porque a gente não perdeu dentro de campo a gente sabe o que aconteceu naquela final, a gente foi prejudicado, teve gol legal que foi anulado, todo mundo, quem assistiu aquele jogo viu e todo mundo tem a mesma opinião da minha, vou colocar aqui porque sabe como é que funcionam essas coisas mas a gente fez um belo trabalho, fez uma bela competição o único time que batia de frente com o Santos era o nosso, naquela época o Santos estava atropelando todo mundo e era o único time que eles respeitavam e a gente, eu sempre falo que ali a gente foi, moralmente a gente foi campeão a gente foi vencedor porque ganhando um time igual o Santos e jogar de igual para igual com o time, igual o Santos tinha naquela época não era para qualquer um não, e a gente jogou e se não acontecesse algumas coisas que aconteceram ali, a gente seria campeão sim mas vale a experiência, vale a maturidade foi bom para mim, foi bom para o nosso grupo todo todo mundo sabe da nossa qualidade, o que a gente fez para chegar até lá mas aqui é diferente, a gente tem essa obrigação de ser campeão porque no meu modo de ver, até antes dessa primeira partida a gente tinha um certo favoritismo pelo que a gente fez na competição principalmente na fase de classificação e nos mata-mata então a gente tem essa obrigação de ser campeão eu me cobro bastante para isso, então eu vou encarar essa decisão como se fosse a última da minha vida, né e é um título que todo mundo espera, todo mundo sonha nós jogadores, a torcida, a cidade está motivada espero conquistar esse título e trazer esse presente para a torcida eu, o Mirita, o Neneka, o César Gaúcho, o Guarulho os jogadores mais velhos assimilam bem essa situação porque a gente sabe que a gente tem uma vantagem, a gente sabe que a gente venceu os jogadores mais jovens, de repente eles se sentem um pouco pelo fato de ser uma competição que é igual a Copa do Brasil que o gol fora de casa vale muito mas aí depois o Marcelo Veiga, no vestiário mesmo, chamou a atenção de um tom bastante alto que a gente ganhou, que a gente tinha que levantar a cabeça que não era para ninguém estar de cabeça abaixo não porque a gente tem a vantagem, a gente conseguiu a vitória que não é fácil ganhar de um time igual do Rio, que tem qualidade também então a gente não pode tirar o mérito do adversário que buscou esses dois gols o que a gente tem que fazer é buscar lá também esses dois gols, ou segurar o resultado a gente está com a vantagem, a gente tem que saber ter a noção de que a nossa parte a gente fez dentro de casa esses dois gols foram obra do acaso a gente, na competição toda, a gente não errou igual a gente errou nessas duas partidas e eu coloquei, eu coloquei depois do jogo ali que tudo que a gente tinha para errar a gente errou nessa partida e eu tenho certeza que foi isso mesmo que lá a gente não vai errar lá a gente vai fazer um jogo perfeito como a gente fez contra o São Caetano como a gente fez contra o Remo e tenho certeza também que a gente vai que a gente vai sair com esse título aí confio, confio no grupo um grupo bastante unido, sabe o que quer jogador jovens que tem que tem essa ambição jogador experiente que ainda tem também essa vontade esse desejo de ser campeão, isso é bom isso só fortalece o grupo acho que o nosso grupo até hoje foi fortalecido porque não teve um herói são todos heróis na derrota e na vitória a gente está sempre junto bom cara, primeiro a torcida pagou o ingresso tem direito de gritar o que quer o que pensa aplaudir, vaiar, cobrar, xingar então eu particularmente minha cabeça estava focada no jogo eu escutei sim a torcida de gritar campeão faz parte da festa faz parte do espetáculo eu acho que de repente depois quando acabou o jogo o massagista, se não me engano deu uma cambalhota ali no campo ali de repente para provocar a nossa torcida mas e comemorou muito também só que eles estão esquecendo que tem outro jogo estão achando que que vão ser campeão fácil que vão ganhar da gente fácil como o River saiu daqui o Remo saiu daqui também comemorando o São Caetano saiu daqui comemorando então eu fico bem tranquilo em relação a isso porque de maneira nenhuma também eu vou usar isso aí que o massagista fez como motivação minha motivação é ser campeão não tem você pode xingar você pode falar pode esbravejar só que lá dentro de campo é outra história a gente sabe que lá dentro de campo o negócio funciona diferente então pode falar o que quer quem tem boca fala o que quer fora de campo todo mundo fala muito mas o que vem mesmo é dentro de campo então dentro de campo a gente vai tenho certeza que a gente vai 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 dar conta do recado e eu sou mais o Botafogo do que o River bom, primeiro no meu modo de ver essas mudanças aí fortaleceu a dois eu não sei como é que funciona a três mas eu tenho certeza que fortaleceu a dois porque é você fazer uma competição sem dinheiro é difícil pro clube a dois não tinha não tinha dinheiro nenhum pra fazer o clube tinha que se virar e agora parece que vai ter uma cota pros clubes da dois montar o time então os times da dois vão montar time forte porque só sobe dois mudaram também o regulamento ali então tenho certeza que vai ser uma competição muito forte muito competitiva então deu essa fortalecida também na dois e na um vai virar aquela guerra né a gente sabe que vai virar aquela guerra porque cai seis né os times também com acerto o dinheiro pra montar um time bom né eu gostei eu achei bacana porque a competitividade vai ser muito muito forte não dá pra você começar mal a competição tem que começar bem porque são poucos jogos e também você não depois você não consegue recuperar mas eu acho que que tá bom desse jeito aí tá bom e vai ficar uma competição mais acirrada né porque cai seis então os times vão se armar vão montar time forte então vai ficar bom vão ser vão ser jogos bons e vai ficar bom 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 A CIDADE NO BRASIL